Eu continuo com você, Miguel, porque em Ponte Nova, a Polícia Civil investiga um caso de uma mulher que jogou água quente em outra mulher. Miguel, segundo as investigações, a investigada suspeita pode ser indiciada por lesão corporal. É isso mesmo, Saulo. Imagens de câmeras de segurança que ajudaram nos trabalhos investigativos e identificaram a mulher que não teve a idade divulgada. De acordo com a Polícia Civil, a vítima estava embriagada e deitada em uma rua quando a investigada jogou água quente nela. Ela teve parte do corpo queimada e só descobriu quando já estava dentro da unidade hospitalar. Então, a mulher, a suspeita, seria ouvida formalmente, mas já teria confessado o caso, o crime. A Polícia Civil informou que o inquérito está sendo concluído e a mulher pode ser indiciada por lesão corporal gravíssima e a pena pode chegar a oito anos de prisão. Já a vítima foi submetida pelo médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais. Ainda de acordo com o órgão, não é possível confirmar se a motivação para este crime foi torpe ou se houve outra razão para este caso que aconteceu nesta semana na cidade de Ponte Nova. Saulo. Ok, Miguel. Obrigado pelas suas informações e a sua participação aqui no MG Record. Boa noite para você e até semana que vem.